Sim, então, aquela coisa, tudo que é demais... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? De ambar o meu blanco. Mas isso é um bagulho meio sinistro, né? Porque, assim, o homem... Meio que tem que comparecer, né? Por causa da construção social. É questão da vivibilidade, né? Se você não consegue, né? Pô, você não é homem, né? Ou ser homem é isso, né? Ser homem, basicamente, é poder meter nos outros. Porque o resto não tem nada a ver. Tipo, ser homem ou não, né? Basicamente, é meter nos outros. Não interessa. É homem, ser mulher. Tanto é que tem gente, tem cara aí, né? Que fala que não é gay porque ele mete. Ele que é o... O comedor. Comedor, né? Então... E ele não é gay? É meio absurdo isso, né? Tem uns que se mudem, assim. É meio absurdo. Ah, claro, né? Ele pode ser bissexual, por exemplo, mas tem uns que... É. Eu acho que qual que é o problema do cara assumir que é bissexual se ele for, né? Também. É que tem um estigma em ser gay, né? Tem bastante estigma, assim. Ser gay e ser homem bissexual. Porque mulher bissexual é super aceitável. É até desejado. É, incentivado. Agora, ser homem bissexual... Muitas mulheres, inclusive, têm preconceito. Porque elas se convençam... Ah, mas ele vai lá e gosta de comer. Outro cara... Será que comigo ele gosta menos? Sei lá, tipo... Rola um preconceito, assim. É, faz sentido. Deve... É mais competição, né? É. Tem o dobro de competição agora. É, eu já conversei com uma... Eu trabalhei com uma moça que ela é bissexual. Hoje ela... Eu não sei se hoje ela ainda tá. Mas na época ela vivia com uma outra mulher. E, cara, como era ciumenta a mulher, cara. Bizarro mesmo. Um troço meio assustador. É, diz que lésbica não curte namorar mulher bissexual, não. Que elas... Ah, é? Têm altos ciúmes, assim. É porque, tipo... Não vamos generalizar, claro, mas... Claro, claro. Mas, assim, se você... Se uma pessoa é bissexual, ela literalmente pode se atrair por qualquer pessoa. É, mas... Sei lá, mano. Qualquer sexo. Qualquer gênero, né? Sim, sim. Não qualquer pessoa. Ah, não. Por exemplo, eu posso não sentir atração por uma mulher específica. Mas eu não sinto atração por homens. Entendeu? Então, isso quer dizer que o meu escopo é muito menor. Pelo menos cinquenta por cento. Pois é. Então, é isso que eu tô dizendo. Sim, com certeza. É, mas aí tem que confiar na pessoa. Tem que pensar que se ela tá contigo é porque ela quer estar contigo. É, cara. Essa pira de ciúmes é algo que... Por exemplo, a gente tava falando... Você tava falando do relacionamento do galego com a Pocahontas? A gente conversou muito sobre isso. Sobre ciúmes. Lá no Prosa Guiada. É, lá no Prosa Guiada. É, eu conversei... A gente conversou um pouco com o Maru e com a Maru e com o Phil também. Porra, eu não teria um relacionamento assim porque eu não sou maduro o suficiente, vai. Eu fico, cara, não sei. Não, não. Deixa eu aqui mesmo. Minha mulher ali. Assim, eu não sei. Eu não curto. Mas, porra, a falta de ciúmes pra esses caras aí deve ser algo sobrenatural. Então, não é falta de ciúmes. É que tá a questão. Sente ciúmes, mas trabalha na mente a ponto de, tipo, assim, ele conseguir ter prazer com o prazer que a mulher dele tá tendo. Entendeu? É desvencilhar essa coisa da posse. Então, é natural que a gente sinta atração por outras pessoas.